Chove lá fora, é aqui, faz tanto frio, me dá vontade de saber Aonde está você, me telefona, me chama, me chama Esse é o Merlô do concurseiro, o cara fica lá que ele está fazendo a prova, quer saber a resposta E pior, depois passou, fala, onde está a resposta, e aí ele passa, ele passa no concurso Aí depois ele fica lá assim, me chama, me chama, me chama Esse é o Merlô do concurseiro, o Taraca Mas o Wilson, eu sempre tive uma curiosidade, especificamente nessa música aí, olha assim Aonde está você, esse é aonde está certo? Olha cara, a história do aonde aí, e onde... Coisa que as pessoas erram, com frequência Caramba Eu mesmo, acho que eu erro pouca coisa É, mas assim, no dia a dia, no coloquial, isso não é problema, né Porque tu não vai ficar para o morro A gente até tem um pouco mais de cuidado, porque tu trabalha com essa área Mas ainda bem que os alunos sabem que eu sou professor de direitos constitucional Mas o que determina esse a, e nesse caso dessa música especificamente, está errado Porque ele diz, aonde está você Quem está, está em algum lugar O que determina aquele a, na frente do onde, é uma regência Não são palavras distintas, onde e aonde Na verdade é só, nesse caso, um advérbio interrogativo, onde E a regência é na frente Eu não te pergunto de onde tu vens Então quando eu digo de onde tu vens Por que tem um D na frente? Porque quem vem, vem D, certo? Então eu estou te perguntando aquilo ali E sai naturalmente O fato é que nós temos problemas com a preposição A Ela não tem significado para nós, nós brasileiros Então para nós isso é um problema Dizer onde ou aonde parece a mesma coisa Só que em se tratando da Tia Norminha, a coisa muda tudo A Tia Norminha, a Tia Norminha que manda A Tia Norminha que manda Então a veinha diz que, se eu vou, eu vou a algum lugar Então aonde você vai, aquela preposição vai parar lá na frente Que determina a regência Então quer dizer que, o aonde eu uso para verbos que denotam movimento Sempre que denota o movimento, eu coloco aonde É, só tem que tomar cuidado com isso, né Tanaka O verbo que denota movimento vai pedir a preposição A É, exatamente, mas como é o caso do exemplo que eu dei antes Eu venho, o verbo vir, é um verbo que denota movimento Mas eu venho de algum lugar Então tem que tomar cuidado Por exemplo, o chegar A, quem chega, chega a algum lugar Então aonde você quer chegar com essa conversa Só que tem um detalhe, eu posso chegar de algum lugar Sim, sim A, então eu volto a algum lugar, mas eu volto de algum lugar Então a regência, de onde eu voltei ou aonde eu voltei São significados diferentes Vai ter a relação de destino E a origem, então a preposição é que vai determinar isso aí E aí eu vou colocá-la no lugar de acordo com o significado Então é facinho, é tranquilo É só tomar cuidado com isso aí Regência, e não simplesmente uma palavra distinta Ou seja, faz toda a diferença, né Faz toda a diferença Tinha a norminha mandando um pedaço O que faz toda a diferença também é essa nossa santa aula Nada como a nossa santa aula Nossa santa cerveja Agora eu quero saber Se o Lobão tivesse colocado uma letra assim Aonde vai você... Deu certo? Claro, quem vai, vai a... Mas como ele era um bad boy dos anos 80 Ele não ia fazer isso Mas vamos então fazer uma versão Nova, Nova, Nova 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 Aonde vai você Me telefonar Me chama, me chama, me chama Muito bom Vou fazer uma churrasqueira aqui daqui a pouco Cara, uma churrasqueira ia ser legal Ia ser legal Aquela de tambor, só fazendo churrasqueira ali Aí vem a fumaça de vez em quando Churrasque de gato Churrasque de gato, né Churrasque de gato, né Churrasque de gato, é Cara, vamos comprar uma churrasqueira, cara Puta, aqui é tudo de bom Fazer um churrasco aqui Sabe o que eu tava pensando? Aquela churrasqueira que tampa, sabe? Aquela churrasqueira mais moderninha Sim, cara Que legal Vamos molhar, vamos molhar Vamos, vamos Eu tô junto, sou companheiro, viu Beleza, você é sócio na churrasqueira? Cara, eu acho que a outra encarnação era gaúcha Superada pro churrasque Japonês gaúcho, cara Japonês, paulistano e ainda A bacia Aplausos